Olá, visitante do canal Super Que Delícia, mais uma vez é um prazer tê-lo conosco. Hoje eu estou aqui e vou te ensinar a fazer uma torta de frango recheada com palmito, olha, é uma delícia. Já já eu vou estar te dando aí o passo a passo para você fazer essa deliciosa torta. Se você porventura não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, clique no botão vermelho em inscrever-se e imediatamente você habilita o sininho e marca todas para você receber todas as notificações de novos vídeos e receitas do nosso canal. Ok? De imediato vamos para os detalhes e os ingredientes desta deliciosa torta de frango. Torta de frango recheada com palmito. Ingredientes. 1 kg de peito de frango desfiado. 800 gramas de massa podre. 3 ovos, somente as gemas. 3 colheres de sopa de óleo. 1 sachê de molho de tomate, 340 gramas. 1 sachê de ervilhas, 170 gramas. 1 vidro de palmito, 300 gramas. 1 tomate grande, picado. 1 cebola grande, picada. 1 pimentão verde grande, picado. Sal e cheiro verde a gosto. Segundo nossos critérios, esta torta é de custo médio. O custo varia de região para região. Tempo médio de preparo, 90 minutos. Rendimento, 10 pessoas. Use uma forma redonda de 26 centímetros. Muito bem, estamos aqui com os ingredientes da nossa torta de frango. É ingrediente que não acaba mais, hein? É, beleza. Vamos lá. Deixa eu começar aqui pela massa podre. Massa podre que se você, porventura, não souber fazer, é só você procurar aí no canal um vídeo com o nome de massa podre. Aí você vai aprender a fazer, tá bom? Então nós já temos a massa podre prontinha aqui. Aqui está o frango desfiado. E se porventura você quiser desfiar o frango assim na mão, no dedão, é bobagem, tá bom? Você procura um vídeo aí também no canal que diz desfiar frango, tá bom? E você vai desfiar o frango facinho, facinho, rápido demais, sem cansar os dedos, ok? Bom, então nós temos o frango desfiado, temos a massa podre, tomate sem semente, cheiro verde, ervilha, cebola, o molho de tomate, palmito, pimentão, aqui sal a gosto, óleo e gemas de ovo pra gente dar uma corzinha nessa torta, ok? Tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos pra panela que eu vou preparar o recheio dessa torta e depois nós vamos montar essa torta maravilhosa, ok? Muito bem, estamos aqui então na nossa panela pra fazermos então o recheio, né, da nossa torta de frango. Vamos ligar o fogo aqui, fogo alto, fogo alto, perfeitamente. Vamos lá, aqui está o óleo e já podemos colocar, não precisa esquentar não. Olha, essa, essa, esse recheio, tá bom? É um recheio bem temperado, ok? Então, você vai fazer a sua torta com um recheio bem temperado. Eu sempre digo que não importa qual é a comida, né, o que importa é o tempero. Uma comida bem temperada, até feijão com arroz, é delicioso, entendeu? Então, o segredo é o tempero. Então, vamos preparar aqui, refogar, já a cebola, pimentão, e em seguida o tomate, né, e depois vamos colocar o frango desfiado. Agora vamos colocar os tomates. Sem semente. Bem, agora vamos colocar o frango desfiado. e depois vamos colocar o frango desfiado. e o molho de tomate. Vamos colocar água agora. É importante que o molho fique um pouco sequinho, né, para ele encorpar bastante. Bem, agora as ervilhas. também conhecida por pétipoá. Aí, olha só que maravilha que está ficando isso. Agora nós vamos baixar o fogo um pouquinho, para a gente completar esse molho aqui. Esse, esse recheio. a última coisa que você vai colocar, né, é o palmito, tá bom? Porque o palmito, senão o palmito vai desmanchar. Agora o sal. O molho, na verdade, está no ponto excelente. O ideal é que ele fique assim, bem encorpado. para depois não ficar desmanchando na torta. Uma provadinha. mais um pouquinho de sal. cheiro verde. O sal já está no ponto. E, por fim, os palmitos. Prontinho. Olha que beleza. Já está pronto. No ponto certo. De sal. Prontinho para rechear aquela torta deliciosa. Agora nós vamos, né, preparar e montar a torta. Muito bem. Então nós já adiantamos aqui, já colocamos, né, a massa podre, já aqui embaixo, né, na parte do fundo da torta. Vamos fazer uns furinhos assim, só para, né, para o vapor entrar com mais facilidade. facilidade, tá bom? Olha só. Tá certo? Tá prontinho aqui. Agora nós vamos colocar, vamos colocar o recheio. O recheio ficou perfeito. Olha só, que maravilha. Perfeito. Bem encorpado. Perfeito. Prontinho. Perfeitinho. Agora nós vamos preparar a parte de cima, para a gente fechar aqui essa torta. Tá bom? Já já eu volto e nós vamos fechar a torta aqui. Muito bem. Aqui está já montadinha a nossa torta. E agora nós vamos passar, né, as gemas de ovos, né, porque é para dar aquela dourada linda na nossa torta. Olha, se você perdeu algum detalhe aí do vídeo, você pode ver esses detalhes lá na descrição do vídeo, tá bom? Também os ingredientes, tudo que você precisa para fazer essa torta maravilhosa. Olha só que delícia. Isso aqui vai ficar sensacional. O nosso forno já está pré-aquecendo a 190 graus. Tá bom? Aí você pré-aquece o seu também. Se não tiver 180, bota 190, bota 180, tá certo? Olha aí, perfeitinha, para a gente levar para o forno. A maravilha. Daqui a pouquinho, eu trago, eu volto e trago ela para a gente provar. Olha que beleza. Maravilha. Isso aí. Aqui está a torta já prontinha, quentinha ainda, saída do forno. Uma maravilha. Olha só. Eu agora vou cortar ela em fatias quadradas, para a gente experimentar esse negócio. Essa delícia maravilhosa, essa torta de frango. Ok? Eu já volto para experimentar isso aí. Bom, muito bem. Está aqui, então, finalizada para nós provarmos a nossa torta de frango. Uma maravilha. Você me dá licença? Eu vou provar. Ela está desmanchando. Está sensacional. Olha só. Dá licença aqui que eu vou provar esse negócio. Hum. Hum. Que maravilha. Hum. Mais um pouquinho. Dá licença. Hum. 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 Que delícia. Fantástica. Olha. Se você gostou dessa receita, você deixa um like, clica aí no botãozinho eu gostei. Perfeitamente. Deixa um comentário. Está certo. E se porventura você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, você se inscreve agora. Clica no botão vermelho inscrever-se e imediatamente você habilita o sininho e marca todas para você receber todas as informações e as notificações de novos vídeos e receitas do nosso canal. Ok? Muito obrigado pela sua presença. É sempre muito bom tê-lo conosco. Tá bom? E nós nos vemos aí ou nos reencontramos no próximo vídeo e na próxima receita. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.